Fala aí galera, aqui quem fala é o Karoma, estou aqui neste vídeo de Minecraft no mod Vamos ver quem sabe... More Creators! Algumas pessoas vinham pedindo nos outros vídeos e atendendo a pedidos porque eu gosto demais também desse mod Eu trouxe aqui para vocês o More Creators E, para quem não sabe, esse mod, o More Creators, ele foi um mod praticamente onde tudo começou no meu canal Então, cara, parar com ele assim, eu acho que não vai ser tão fácil para mim Bom, como vocês sabem, eu fiquei um tempo sumido de novo, né? Eu postei, tentei voltar, acabei não conseguindo Mas é o seguinte, agora eu vou me esforçar em não parar mais Olha, e tem esse mod também Bom, é... Caramba, que pack que você está usando? Que eu vi que não tem só More Creators Bom, quem acompanha... Ai, ai! Quem acompanha aquela série Zou do Futuro do Pigman Sabe que é More Creators também E eu estava um dia procurando já, faz um tempinho Procurando um pack mod diferente do Technic E eu achei esse pack mod aqui Aí, conversando com ele, eu fui descobrir que ele era o mesmo pack dele Então, eu estou com o mesmo pack dele Ah, seu copião! Seu copião! Não, eu já falei com ele, ele falou beleza E... bom É... esse é o primeiro vídeo, obviamente E... qual que é o seu objetivo, Caramba? No More Creators Cara, meu objetivo, como sempre foi Sempre vai ser É construir um baita de um... Um zoológico violentamente louco, 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 louco Mas... Esse mod aqui, né? Esse pack de mod Ele não tem só More Creators Ele tem diversos outros tipos de mods Tem um mod que eu achei muito legal Que eu pretendo fazer um negócio futuramente Que é... olha, tem ovelha Veja, vamos matar tudo É... um mod de Clay Soldiers Ele adiciona uns soldadinhos de... de... clay Que, cara, é muito engraçado É muito massa E eles, tipo... eles tem cores diferentes E você faz, eles brigam entre eles Dá pra fazer umas guerras entre eles, tá ligado? Vai ser massa Ali, ó, ó um ali Peraí, deixa eu só matar esse tio Ó um aqui Clay Soldier E aí tio Matei ele Ah, eu virei um Clay Soldier Que massa, pior Vamos ver o que tem aqui dentro Ó, eu tô com o Ney, tá? Só o Recipe Não é de pegar E... Mas eu pretendo também Se tiver... Ó, Clay Disruptor Ó, vou spawnar um diferente Ó, sente a treta Sente a treta Ó, ó Eles brigam entre eles, ó Ó, verdinho Você é muito fraco, hein? Você não bate ninguém Fracote demais Você é mancada E... Pelo jeito tem esse Dirty Horse Aqui, ó Que é um cavalinho de... Olha! Que massa! Que louco! Não sabia disso não Ai E eu demorei pra gravar Já tá de noite Cara, que massa! Não sabia disso não Que ele montava no cavalinho E temos o mod do Chocobo E tem o mod em... Olha, tem Chocobo aqui já Eu nem sei como que pega Mas vamos tentar? E alô, Chocobo Vem Vamo pegar mais um Não peguei Mas agora qual que traz ele? Eu não sei Vem cá, Chocobo Tem um mod também Que eu quero focar nessa série Que é o mod... Ó, abóbora A barba O mod... Fossil and the Archaeology Que dá pra fazer dinossauro, véi Então, tipo, muito massa Eu só joguei esse Fossil e Archaeology no mapa da Lady Só E depois nunca mais Então são coisas que eu vou ter que aprender Mas caramba, você não vai sumir de novo Você não vai parar de gravar de novo E tal Eu pretendo não parar agora Agora é sério, agora eu pretendo continuar E não só com Minecraft E não só com Mock Creators também Pretendo trazer outros jogos E pretendo que vocês estejam Me falando quais jogos trazer E quais mods fazer também Mods diferentes Certo? Bom, beleza Vamos parar de panguar aqui E vamos Começar a nossa casa Eu não nasci aqui, eu não spawnei aqui Eu vim voando pra cá Tá? E aí, Creeper Explode, vai, vai Eu vou deixar Pronto Tá feliz? Eu não spawnei aqui, eu vim voando pra cá E dei o setting spaw Porque eu achei esse lugar da hora Então Bom, vamos começar Essa aventura noturna Fazendo as coisas básicas E cara Eu, se houver a necessidade Também de eu construir Às vezes no game mod Às vezes vai ter que acontecer isso Tá? Mas Sem ultrapassar também Os limites Sem pegar diamante No game mod Sem nada Aqui tem um mod Que é o O industrial E o build craft Se eu não me engano Então Eu posso fazer Máquinas automáticas Pra Pra estar minerando Pra mim Sabe? Eu posso fazer essas coisas Então É só eu Me permanecer longe Dos lobos Aqui tem ogro Vixi Aí moeu Ah não De noite é muito chato E eu quero pedir Desde já galera Estejam me incentivando E me ajudando Oh tio Estejam me incentivando E me ajudando Com os likes de vocês E com os comentários Pra Me incentivar A continuar na série A continuar gravando É A minha parada Eu sei que foi um pouco chato Muitas pessoas ficaram tristes Muitas pessoas pararam De assistir Mas enfim A parada é voltar Então Eu vou O que que eu vou fazer? Isso Essa Vai ser a minha casa Do primeiro dia Quebrar essa parada aqui Porque Eita Eu vou morrer de fome Cara O que que eu precisava fazer? Eu preciso Cavar A terra Pra que? Pra gente já começar A coletar pedra Porque Pelo jeito Tá embaçado o negócio O balde não quebra Tem o Inventory Tweaks Também Que eu posso organizar Esses Soldadinhos de Clay Eles não fazem nada mais Do que Ficar brigando entre eles Se eles me ajudassem Pelo menos Seria da hora Enfim Vamos fazer A coisa que primeiro Todo Todo mapa de Minecraft É necessário Fazer por primeiro Né? Fazer A casa Pegar as pedras E tal E eu já pretendo Começar a construir Minha casa Cara Caramba Pra quem me conhece Sabe que eu gosto De fazer aquelas construções Mega hiper monstruosas Tá ligado Eu não gosto De fazer aquelas Construções pequenas Só que eu ando Meio sem criatividade Eu gostaria de pedir Até pra vocês Estarem falando Caramba Faz a construção De tal jeito Faz a construção De tal jeito Isso é legal Só não pede Pra eu fazer coisa Na taveia Tá ligado Tipo Ah Faz um Um elefante De pedra Que você pode Entrar pelo nariz Dele E sair pela orelha Tipo What? Que? Mas enfim Vamos comer isso aqui E cara Eu vou fazer o seguinte Porque eu não quero Ficar aqui de noite Barra Time Set Day Pronto Está de dia Burn 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 Queima Porque gravar o começo Da série já de noite É paia né Nossa Ele dropou o arco dele Arqueologia Oxi Vai entender Mas eu sou burro Também Eu tinha lã Dá pra fazer cama Não Eu não sou burro Só Eu só Esqueci Exato Então tá Primeiro dia O que nós vamos Cara que massa Isso daqui Isso daqui é muito da hora Eu assisto os vídeos Do pigma E É um Lucky block Vamos ver o que vai rolar Uou Cagada 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 Ah Opa Opa Já peguei Essa Nether Star Eu nunca soube pra aqui O que dá pra fazer com ela Mas vamos ver Olha Galera Fala se o Karoma Não tem sorte Véio Fala se o Karoma Não tem sorte Véio Fala se o Karoma Não tem sorte Cara Que isso aqui Um lock potion Maçã de ouro Pelo menos na minha época Maçã de ouro Era pra domesticar cavalo De uma vez Acredito que ainda seja Ó Tem uma maçã de ouro mais forte Icela Uou Ótimo Ih Cara Que sorte Cê mancada Comenta aí Caramba Seu Largo Vou fazer já Uma picareta de De ouro Pra eu poder pegar mais ouro Eu não sei se com a picareta de ouro Dá pra fazer Dá pra pegar ouro Mas Vamos arriscar né O que que eu jogo fora aqui Jogo fora isso daqui Beleza Bah Aí Não dá galera Eu perdi um ouro Eu perdi Um bloco de ouro Cara Que mancada Enfim Isso é o de menos É O que que eu preciso fazer Desde já Pegar madeira Por que? Porque Olha Tem mais aqui E aí Clay Soldier Black Bunny Eu não sei o que que é isso E Cobblestone Turtle É tiozinho azul O que que vocês estão fazendo Olha Bioma novo Esse é massa Bom Mas eu vou Eu preciso Cara Não posso me distanciar muito Do lugar que eu escolhi Pra construir Tá ligado Porque se eu me distanciar Aí já é Elvis E eu pretendo usar E eu pretendo usar game mod Nessa série Diferente de todas as outras Que eu fiz Mas repetindo Não de maneira Deliberadamente louca Ridícula E Eu pretendo fazer Algumas construções da hora Tipo usar alguns materiais Sim Mas Moderado Né E Eu acho que A única mod Que faltou aqui Foi aquele que Você bate E Quebra todas as árvores As árvores Somos nós Somos nós E de vez em quando Eu vou Chamar o Pigman Pra ele tá fazendo Uma visita no meu mundo Se ele aceitar Pra tá me ajudando A construir Ou sei lá Na aventura E Enfim É isso Bom Como o primeiro episódio Esse vídeo ele vai ficando Por aqui Tá Eu vou trazer também Um pouquinho episódios Mais curtos Que antes eu trazia Todos os dias Meia hora de episódio E Muitos de vocês Acabavam não assistindo Tudo Tá ligado Então Pra ter mais vídeos E Durante a semana Eu pretendo trazer episódios Mais curtos E Eu pretendo Principalmente Agora Já Construir minha casa Começar Eu vou começar Pra cá Na verdade Exato E No próximo vídeo Nós conferimos Como que ela vai ficar Então Enfim galera Eu peço que vocês Deixem o like Eu Ops Engasguei aqui quase Sabe quando você vai Soluçar De novo ó Soluçar a barra A rotar Ao mesmo tempo Quando você tá falando Então Foi isso que aconteceu Você perde a voz Então eu peço que vocês Deixem o like Pra apoiar A volta do canal A volta do Mock Creatures E É isso galera Olha só Uma Fox What does Fox E Se passa Seria muito massa Construir minha casa Aqui na neve Acho que eu vou fazer isso Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Deixa o like Deixa o favorito Comente E é isso Um abraço E fui Tchau 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 Tchau